Fala galera, aqui é o Salviano trazendo mais um conteúdo do Allinx Hoje vou estar apresentando esse deck de Masked Hero Que o meu amigo Thiago, dono do canal Giuseppe Gameplay Pegou o DLV máximo ontem na conta dele, tá ok? Eu pedi a ele pra estar trazendo em vídeo aqui esse deck dele E ele também vai fazer um vídeo pro canal dele Então eu vou estar deixando o link aqui do canal dele na descrição Quem quiser dar uma passada lá e se inscrever, tá pessoal? Ele traz ótimos conteúdos do Allinx E cara, deixa o like lá e também se inscreve, beleza? E bom pessoal, esse é o deck que o mano Thiago Conseguiu pegar DLV máximo na conta dele A habilidade Tumbas Fechadas é uma habilidade bem anti-meta Quando você ativa ela, ela vai estar durando até o próximo turno do oponente E nem você nem seu oponente pode banir casa do cemitério Ou fazer invocação especial do mesmo Então essa habilidade é muito boa contra deck de Spellbook, Blue Eyes Quark Meru, eu acho que até mesmo contra Yubel, tá? Então, mano, ajuda bastante, tá? Lembrando que ele também vai funcionar contra outros decks É porque eu só falei esses decks que é os que eu lembro no momento, beleza pessoal? E é o seguinte, os monstros aqui somente 3 do Deciso, 3 do Broca e 2 do Celestial Até porque são os únicos heróis do destino aqui, né? Ou heróis no geral que são do tipo Trevas Que você consegue colocar facilmente em campo E também eles combam entre si, é muito bom, tá ok? O suporte, ele colocou aqui 2 do Ofrenda das Condenades É muito bom contra Quark Meru Também é muito bom contra Anciente Gear, beleza? 3 aqui da Massa que não pode faltar nesse deck Somente 1 aqui do Sakaru Destino, tá? 3 do Pola Zog Canádia 1 da Pola Despelhada E 2 aqui da Shinzenhu Dá pra você utilizar até mesmo uma Shinzenhu E colocar uma segunda Pola Despelhada Ou até mesmo colocar um Tufão de Etacqua Ou pessoal, uma Maldição de Anubis Que tá funcionando muito bem contra Anciente Gear, tá? E com a Quark Meru Tufão de... é... é... A Maldição de Anubis, tá? Que eu vi que o pessoal tá utilizando muito, beleza? Deco adicional 3 aqui do Anki Ele também adicionou aqui somente 2 do... Stardust Dragon Só que ele não utiliza, tá? Essa mesma equipa tá enchendo linguiça Aqui mesmo, beleza? Bom pessoal, agora eu vou estar mostrando as replays Que o Thiago salvou, tá? Então vamos lá Vamos usar aqui a primeira replay que o Thiago salvou Ele tá enfrentando o Yammerick com Equilíbrio Vamos ver qual seria esse deck aqui, tá ok? E... bom Essa mão veio boa, né? Essa mão não é tão ruim Até porque também ele iniciou aqui o duelo E já iniciou também com a Shinzenhu Então... Se o cara descer muito suporte Que foi o caso ali, né? Ele já bloqueia 2 Isso é muito bom E... aqui ele não bloqueou Era um Alferenz Mas mesmo assim ele conseguiu dar alvo Né? Em corrente Trouxe ali o... O monstio dele, né? O Anki Conseguiu estar destruindo aqui Mano, então é um deck de Amazonas E velho Vai usar o Ultramo da Máscara Vai atacar E ele tá bem na vantagem Porque além dele ter um monstio muito forte O cara não tem outro suporte E ganhou Mano, aqui foi fácil Fácil e rápido Porque realmente a Shinzenhu Foi bem crucial nesse duelo Segunda replay E versus Joy agora Não sei se esse Joy pode ser com a Kimeiru Beleza Então é outro... É um Amor Match, tá? Deck de Máscara de Hero também E a mão dele... Mano, tá muito boa Contra esse Amor Match Porque ele pegou 2 aqui, pessoal Da Oferendas E também pegou a mão da Máscara Então isso é muito bom Desceu ali Ele tacou a Oferendas Então o oponente dele Tá utilizando também Oferendas O que é legal Porque assim... Como ele ativou Ele também não vai comprar uma carta Caso ele também seja obrigado A ativar Oferendas dele E isso é bem legal, tá? Isso deixa ele... Ele... Em uma posição bem legal Mesmo aqui no duelo E... Bom... É, ele destruiu Não parece que realmente Veio com a mão bem ruim Não pegou monstros Ele desceu ali Vai atacar Pô, leva uma disrupção aqui Complica, né? O cara tomou a disrupção na cara E zerou o ataque dos monstros Colocou a posição de defesa Atacou novamente Agora passou, né? O cara não ativou nada E agora sim o cara conseguiu Pegar um monstro Dentro de... Sei lá... Oito turnos, né? Ele tacou a Oferendas deles Atacou O cara deu outra disrupção Só que agora ele botou Mudar a Mato Eu acho que agora deve passar Ele finaliza Isso, passou e ele finalizou Caramba, show de bola, hein, mano? Os duelos aqui Realmente bem legais Terceiro replay Versus Pegasus Tá com equilíbrio Pode ser com o Akimeru, tá? Vamos ver se tem com o Akimeru Beleza Essa mão aqui não tá tão interessante Seria mais legal Eu acho que ele ter pego Ah, não Já que é um Akimeru Então foi legal sim Ele ter pego aqui O Palais do Akkanade Eu ia falar dele pegar Um Shinzenhu Mas tá de boa Bom, agora ele conseguiu Pegar o monstro Isso é bom Deu corrente aqui Em ativação de um comporta Vai trazer o Anki Ah... E... Os ultubusses fechados Então no próximo turno O cara não pode tá Banindo aquela magia Pra tá segurando os monstros em campo E, velho Eu acho que ele já consegue finalizar Não Outra comporta Mano, ele já... Aqui ele já utilizou As três Mudar a Mato Mas o cara acabou de se rendendo Ele não teria como finalizar Nesse turno Eu acho que ficar ali Faltando 1.200, né? E como ele já tem ativado Tombas fechadas O cara não poderia segurar Os monstros em campo Mas se o cara conseguisse Descer ali Uma trupe legal Tipo descer o Maximus E dar alvo ali Porque ele só tem Uma parede espelhada Eu acho que ele O cara conseguiria até Meio que limpar Por mais que também Perdesse os monstros No turno dele, né? Mas mesmo assim Ele preferiu se render Porque só tem duas cartas E comprar mais uma Eu acho que Tava bem mais que brincado ali Não sei Mas deu nisso aí Quarta replay agora Versus Yamibakura Com equilíbrio Deve ser outro Coakmeru E cara Essa mão tá muito boa Nossa Show de bola Com essa mão aqui, tá? Já tá com o Tombas fechado Se ele não quis nem saber, né? Porque É Realmente é Coakmeru Então como o cara Já iniciou aqui Com o núcleo na mão Então foi muito bom Ele já ter utilizado O Tombas fechado Assim o cara não vai poder Banir pra segurar o monstro E ele também já tá com o Kanad ali O cara trouxe o Maximus Deu alvo Ele em corrente Já ativou Mudar a massa Que é o certo Vai trazer o Anki Assim ele não perde o monstro dele E aí ele tem uma parede espelhada Então se o cara Quisesse atacar, né? Isso é bem complicado aqui Tipo Ele já ia perder o máximo dele Mas o cara Foi esperto E não quis atacar E o cara tem um suporte Aqui baixado, né? Vamos ver o que seria Esse suporte Beleza Destruiu Atacou Ele utilizou João Pestana Putz Teve que tributar Pra negar aqui A trap Mas mesmo assim Ele ficou com o Maximus Mas ele deve perder o Maximus Não, não perdeu Porque ele baniu Mesmo aqui o núcleo É Que foi complicado pra caramba, hein? É, realmente Beleza Ele conseguiu ali Ativar efeito Do Celestial Comprou duas cartas O cara conseguiu Dar um top deck E pegou ali Um segundo núcleo, mano Pô Aí fica fácil, né? Com a primeira já é apelão Beleza Ele destruiu ali O cara baniu Vai descer É Tá de boa Tá de boa Pessoal Pessoal Essa partida Eu acho que não sei se é essa partida Que ele me falou Que suspeitava De uma parede Uma parede Do afogamento Eu acho que é isso, né? Força espelho do afogamento Ele tava suspeitando que era E teve umas vezes Que ele não atacava diretamente Porque ele achava que era E tipo assim, mano Ele tava querendo mesmo provar Se era ou não Eu acho que deve ser Essa carta aqui Deve ser, ó Ó lá, pronto Aqui ele não ataca Você pode ver que ele não atacou, tá? Passou o turno Ele não atacou Porque ele suspeitava que era Força espelho do afogamento Aí ele me disse que vai descer O Broca, né? E vai atacar com ele Pra ver se realmente era E outra coisa Ele só queria atacar com o Anki Quando ele pegasse um suporte Que destruísse Ou bloqueasse, né? Esse suporte dele Então ele tá esperando As shings em rua Algo desse tipo Ó lá, pessoal Ele atacou Tá? Claro que o cara não quis ativar Porque O cara viu que Não ia perder esse turno E também Ele queria mesmo era Colocar os dois pra dentro do deck Junto com a força espelho do afogamento Tá? E assim, cara Ele não quis atacar com o Anki Porque ele esperou ali Um suporte Pra tentar destruir Ou bloquear Então Você pode ver que ele não ataca E outra coisa Ele disse que quando Desceu o Broca Que atacou Ele disse que deu delay Então ele meio que Já chegou à conclusão Que era assim Uma força espelho do afogamento Tá? Então Ele conseguiu pegar aqui Ó A shings em rua Então no próximo turno Ele já vai bloquear No final Ó lá Bloqueou E cara GG Agora GG Ele já vai tá Vencendo ali Tá? Então o cara realmente Se rendeu Porque sim O Thiago jogou muito bem aqui Ele jogou em volta De uma força espelho do afogamento E realmente Era uma força espelho do afogamento E foi isso que deu a vitória a ele Esse foi o último duelo Que ele salvou E esse foi o duelo Para rei dos jogos Sim, pessoal Ele salvou o duelo Para pegar Não rei dos jogos DLV máximo, né? Não para pegar o rei dos jogos Mas DLV máximo Que é que nem se fosse O rei dos jogos também Você tem que fazer Cinco partidas Consecutivas E olha só, pessoal Conta com o Akimeiro Então, mano É muito bom Esse duelo contra metas E logo ter um Porque assim Está mostrando que Cara, esse deck dele aqui De Máscara de Hiro Está tendo um Mano, uma força incrível Está batendo até nos metros Então, se liga Ele desceu Por mais que o cara Tenha enchido o campo E sim, pessoal Eu sei que vocês vão dizer Porra, velho Ele vai ganhar esse duelo Sim, ele vai ganhar esse duelo Se liguem, tá? Mano, isso está provando Que o deck dele está muito forte Realmente muito forte Ativei efeito Comprou mais duas cartas Consegui pegar Uma junção legal De Tanto Um herói Quanto aqui também Um Paleozoico Que ajuda bastante Ele já vai colocar Para baixo E também aqui Já vai Meio que destruir Beleza Ele ativou duas cartas Bom Ativou duas cartas Aqui eu não sei O porquê Ele quis ativar tanto Ah é O cara Ah, entendi Eu entendi Desculpa aí Tiago por ter feito Essa analogia bem errada Tipo assim O Maximus ativou efeito E selecionou aqui O Paleozoico Para destruir Aí ele já em corrente Também ativou efeito Aqui da oferenda E destruiu Ele não quis Deixar de ser destruído Assim Já que também ativar O Paleozoico Beleza Agora eu entendi Tá Vim aqui do lado Aqui ó O registro Então eu entendi Como foi que funcionou Ah bom Ele tem aqui Esse cara E para ele Estar Meio que bloqueando Uma armada Ele vai ter que dar Como tributo Então eu não considero O João Pestano Tão bom Acho que para quando Você tem um campo Cheio de monstros Que você meio que Vai tentar finalizar Ele é bom Que você pode Estar negando Uma trepa ali Mas olha só Ele vai ter que dar Como tributo Então o custo dele De dar ele como tributo Mano Você fica sem monstros Em campo Então eu não considero Ele tão forte não Mas como eu falei Depende ali também Como é que está O seu campo Bom Ele ainda tem aqui Um Paleozoico Que é bom E também tem aqui Uma mudar a máscara Se ele pegar um herói Ele já consegue Fazer um combo legal O cara deu top deck Conseguiu pegar aqui O núcleo Mas o cara Ele pode banir ainda Ele colocou É o cara não quis banir Até porque vai ficar Para baixo Então não tem um porquê Porque assim Ele não vai ser destruído O cara pegou Outro Stings Em Ru E agora Obrigou o cara A ativar ali O suporte dele Que um era um Paleozoico Canade Esse outro aqui Pode ser um Para desfile do afogamento Não sei Mas está bloqueada Ele ativou O efeito do Cavaleiro Trouxe o G E ele vai banir Para segurar Destruiu os dois Paleozoico E cara Ele precisa pegar um herói Se ele pegar um herói Aqui vai ser GG Pegou o herói Na hora exata Ele também deu Um top deck lindo Aqui né E como está bloqueado O suporte Aqui ele vai destruir Os dois monstros E eu acho que não dá Para ele finalizar Nesse turno Não Nem atacando diretamente Dá para ele finalizar Mas o cara mesmo assim Quis se render Porque Já era Ele limpava O monstro O suporte bloqueado Era GG Cara Mano É lindo ver Que esses decks Assim que Mano Assim Não é tier 1 Mas está conseguindo Bater de frente Com os tier 1 Só porque Ele Tipo assim Você vai adaptar O suporte pessoal Para bater de frente Com esses decks E por incrível E por incrível que pareça Também esse deck Ele está bem forte Contra o Anciente Gui Eu sei que não teve Duelos contra o Anciente Gui Assim que ele salvou Porque ele não pegou Muitos Mas Cara O Kakimeru Também está Um inferno Na ranqueada E você pode ver Que ele salvou De 2 a 3 replays Contra o Kakimeru E conseguiu vencer Mano Uns duelos Um pouco mais Com dificuldade Mas conseguiu vencer De qualquer forma Pessoal Para finalizar o vídeo Eu quero pedir Para você passar Lá no canal Do Thiago O canal Giuseppe Gameplay Eu vou estar deixando O link do canal dele Na descrição Ele também vai postar Esse mesmo deck Dele Aqui lá no canal dele E claro Deve explicar Bem melhor Detalhadamente Do que eu Porque foi o deck Que ele montou Ele queria muito Montar esse deck E acabou pegando Um DLV máximo Tipo bem rápido Ele mesmo me surpreendeu Ele pegou bem rápido Aí Beleza Bom pessoal Deixa o like E até a próxima